Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo As suas queixas estão justificadas E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava O que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como o dia que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem e uma irrelevância Diante da eternidade Do amor de quem se ama Por onde andei Por onde andei E a falta é a morte da esperança Ah, 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 ah Vamos lá, me ajudem Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança E a falta é a morte da esperança E a falta é a morte da esperança De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada E que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Ah, 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 ah A-ah, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh, ooh-ooh... Ah, ah-ah, ah-ah-ah-ah, ah-ah... Oh 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 Ah, ah, ah you